Olá, divas e divos, tudo bem com vocês? Aqui estou eu, Fran Lima, e eu espero que vocês estejam muito bem, todos muito, muito, muito bem. Eu estou saindo agora para ir para a academia, e muita gente me pergunta, ai Fran, como é a academia aí na Espanha? Como é a academia que você vai? Na verdade, a academia aqui é uma academia normal, pequenininha, de um clube, que nós somos sócios, na verdade, quase todo mundo que mora nesse bairro é sócio desse clube, é onde as crianças vão fazer natação e tudo isso, então, a academia é bem pequenininha, lá só entra quem é sócio, e eu vou mostrar para vocês como é, não sei se eu vou poder falar, porque eu vou estar na academia, então, ai eu vou ficar com vergonha, mas eu vou tentar mostrar, mostrar um pouco lá para vocês. E aí Aqui são os banheiros e os vestuários, aqui é a parte dos banheiros, agora a parte dos vestuários e de duchas, chuveiros. Para guardar as coisas, agora eu vou tomar minha proteína antes de ir para casa, que está aqui, é super grande, tem piscina ali, que eu vou tentar mostrar, tem quadra de tênis, tem as piscinas, as piscinas só abrem em junho, Estão fechadas agora, porque ainda é para o meu verão, mas tudo isso, e é assim de grande. Aqui é a pista de patinagem ou de treinamento de roca e sobre rodas, ali tem as quadras de tênis, o campo de futebol e também a quadra de basquete. Aqui está, com as três quadras de tênis e o campo de futebol lá atrás, como vocês estão vendo, e ali naquele galpão é a quadra de basquete. E eu vou subir por aqui, eu pego esse atalho, porque senão eu tenho que dar a volta lá, pular todinho, aí não, vou por aqui que eu subo o atalho, pego esse atalho, eu vou por essa vareda, pego esse camisinho curto. É naquela ponta, até a... não dá para ver o final, é enorme. Essa daqui é a parte de trás, a parte principal, fica lá para o outro lado, é ali onde eu malho. Eu não mostrei detalhadamente porque tinha gente lá, tinha uns rapazes, aqui está na hora do almoço, eu vim nesse horário porque a Sofia está doentinha, não posso deixar ela sozinha, eu costumo vir sempre por amanhã, quando eu deixo elas no colégio, mas como ela está doentinha, eu tenho que deixar ela sempre em casa com alguém, e eu esperei o marido chegar para eu poder vir. E eu vim caminhando, está a cinco minutos, cinco, oito minutos da minha casa, e eu aproveito, venho caminhando e olho as vistas. Que maravilha! Olha, o lago, o lago onde eu costumo caminhar, e daqui já vejo a casa, ou seja, bem pertinho. O lago, eu amo caminhar nesse lago, amo, amo, amo demais, não dá para ver os patinhos. Olha, o lago que está ali, a gente mora já ali, tem uma que está com as persianas subidas, e a que eu moro é a que está com as persianas mais ou menos subidas. São as duas casas iguais, porque uma é do amigo do meu marido. Então foi isso, obrigado por assistirem, obrigado por estarem aqui, se você ainda não está inscrito aqui, inscreva-se, e assim você não perde nenhuma novidade. Um grande beijo e até o próximo vídeo, tchau!